Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos de Frilhos Hoje eu trago a resenha de um livro muito gostoso, muito interessante, que é este aqui, Mosquitolândia Primeiramente, eu adorei essa capa, eu achei ela super linda, muito maneira E sem contar que ela tem uma aparência fosca, não entendi de início, mas tem o porquê dentro do livro Vamos à resenha Aqui nós fomos apresentados a Mim Malone, que é o acrônimo de Mary Iris Malone Então os pais a chamavam de Mim para ficar uma coisa mais carinhosa e tal, e pegou e ficou livre que esteja falando de Mim Malone Ela estava numa vida razoável lá em Ohio, onde eu morava junto com a mãe E de repente o pai se separa e com a atual mulher, então madrasta dela, ambos se mudam para o Mississippi Nas terras áridas, mais secas, a vida dela começa a desandar, ela fica meio chateada, não curte muito a madrasta Até que, certa vez, fica sabendo que a sua mãe passou mal e está internada lá em Ohio O que ela faz com as suas economias e com o dinheiro que ela pegou dentro de casa que estava lá, acredita que seja do pai e da madrasta Ela cata e zarpa, então, numa viagem alucinante, calendoscópica para dentro desse ônibus Atravessando mil quilômetros de um canto para outro, imagina quantos dias de viagem E a aventura que ela jamais imaginava encontrar ali, ela encontra Ela encontra uma senhora que tem um desejo de encontrar com o filho Encontra também um rapaz que ele começa a dar um certo cara frio Como também ela conhece um cara muito bonito, atraente, que é o Beck e ela fica encantada por ele Mas, assim, ela vai ter esse contato com ele páginas à frente Porque no começo, tudo que poderia dar errado, dá nessa vida dessa menina Inclusive, tem uma parte muito divertida Que, de certo modo divertida, é quando aparece, acontece essa cena que o ônibus capota e todo mundo cai E ela desenha isso E o melhor, ela vai pegando uma espécie de diário e vai anotando tudo que acontece na vida Tudo que passou na viagem Só que tem um momento do livro, parece que é assim, entre passado e presente, sabe? São os pensamentos misturados com o que está acontecendo realmente É uma história, não é romance, mas é um drama Só que é aquele drama bem gostoso, super young adult Que vai te prender começo, meio ao fim E é um livro que vai te amarrar de todas as formas E ele aquece, ele acolhe, ele é gostosinho E é um livro, assim, que ele vai falar muito sobre pessoas que nós amamos Pessoas que nós só reparamos que nós amamos a partir do momento que nós deixamos as pessoas Ou seja, a partir do momento que você ama alguém E você se distancia dela ou ela se distancia de você Cai na real, quando essa pessoa é importante pra ti Então, ele vai falar mais ou menos isso E tem um porquê de isso Às vezes pessoas que estão tentando te ajudar, sabe? De todas as formas Falando, cara, não segue por esse caminho Porque esse caminho é o que a sociedade diz É o que as pessoas falam Mas na verdade, você tem um cunho diferente Você talvez tenha aptidão pra outra coisa Só que as pessoas não absorvem aquilo E só quando quebra a cara aí que fala, puta merda, né? De alguém tentando me ajudar É mais ou menos esse contexto Sabe o que acontece aqui? Tô usando uma metáfora em cima de uma situação de ficção aqui dentro E isso me deixou, assim, encantado com esse livro Foi sensacional Uma história muito leve, muito descontraída Que você ri, se emociona Entende que nós passamos por isso todos os dias da nossa vida A gente não consegue perceber Ah, Daniel, mas por que Mosquitolândia? Eu poderia falar isso agora Mas se eu falar, pode ser que eu passe um spoiler E não é o oito dia do vídeo Então eu aconselho vocês lerem pra descobrir o que é Mosquitolândia E é um livro sensacional Lindíssimo Essa foi a resenha de Mosquitolândia É um livro que eu amei Ele tem uma mensagem muito boa Muito gostosa, profunda E que vale a pena ser lida Continue seguindo o canal Que eu estei sempre nas vidas sendo postados Se não é inscrito, já se inscreva Dá aquele joinha pra ajudar na divulgação Compartilha com seus amigos pra dizer o que você achou desse livro Comenta aqui embaixo se você já leu Ou se você pretende ler Vamos falar sobre ele Realmente é um livro muito bom A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço